O que que a menina que a gente tá testando se é interesseira ou não vai falar? Vamos ver o que que ela vai falar na hora que ela vê que a Z1000 na verdade não é minha. Aqui é uma amiga que ela vai falar na hora que ela vê que a Z1000 é emprestada, tá ligado? Vocês tão vendo minha câmera? Eu não, olha lá. Minha câmera tá escondida, meu câmera é especialista, minha gente. Ele vai filmar tudo pra nós. O câmera tá ali escondido no meio de umas árvores com uma lente super foda que eu tenho, né? Que eu nunca mostrei esse detalhe pra vocês, mas olha o zoom da minha lente. Esse é o zoom da minha lente. Aí pega quilômetro, mano. E não vai ver se a menina vai reclamar ou não da moto ser emprestada, né? Tem pessoa aí da vida que reclama. Vocês sabem muito bem que tem mulher que, dependendo da moto ou carro que você tiver, ela nem sai junto contigo. É complicado, mano. É complicado. E bom, vamos que buraqueira. Já vai voar a câmera que tá ali atrás. Não pode, né, meu Deus? Vamos tomar cuidado aqui, galera. Se perder a GoProzinha ali, tadinha dela. Tadinha da GoPro. E vamos lá buscar essa menina aí que a gente conheceu, nossa redezinha social aí. Eu queria falar o nome, mas essas empresas aí não gostam que falam o nome, tá ligado? Um dia eu fui fechar até propaganda e falaram pra mim que, meu caralho, não era adequado? Ah, beleza. Então falou, tchau. É nóis. Tamo junto. Valeu pelos encontros aí que não arrumam aí no rolezinho aí do app, né, mano? Lebral, enfim, e, enfim, o lugar certo pra nós testar se tem interesseiro ou não, né? Afinal, ali tem de tudo, tem bem da pessoa, mas de boa até a pessoa que tem uma moto boa, um carro bom, não descobri a intenção da pessoa, né? Tem 10 milzona, 10 milzona. 10 milzona, chavosa. Sempre causando. Negócio, mano, muito louco essa moto aqui. O barulho dela é animal, tá ligado? Ah, anda demais, anda demais, demais, demais. É, parece que tipo que a MT-09 era mais forte, mas é porque a MT-09 era mais leve, acabava empinando mais de boa, né? E o câmera da coma tá gravando? Ih, tamo chegando já no apartamento aí da... da nossa... talvez interesseira, né? Talvez interesseira. Ainda não sabemos se é ou não. Vamos descobrir. Descobrir. Ela falou pra mim que já tava ali na frente, que eu já tava esperando. Então, tomara que seja bem rápido, não precisar nem fazer cortes. Vamos parar aqui. Ai, 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 ai. 4,14. Já ouviu o barulho do ronco? Ah, ele é... Tá ali na frente, ele já... Deixa eu tirar o capacete rapidinho pra não esconder na câmera. E aí? Oi. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom. E aí, viveu? Uma maravilhosa. Gostou? Ótimo. Você sentiu um filme hoje, então? Não. Nossa, faz tempo que eu não tô no cinema, hein, meu. É, meu. Nossa, você tava vindo, bateu um mosquito aqui no meu olho. Nossa. Vai, meu. É, tá meio vermelho, né? Mas vamos aí, então, né? Vai. Faz tempo que você tá naquela rede social lá? Aquele sitezinho lá, dos encontros. Ah, sim. Então, faz um pouco do que eu. Até encontrar você. É. Ótimo, você encontrou uma ótima pessoa, então, né? Foi um ótimo achado. Será? Hã? Não tem medo, não, né? Você, pelo que você falou, você gosta de moto, né? Pelo que você me falou, você gosta de moto mesmo, né? Eu amo moto. É. Tá junto com a pessoa certa. Ainda mais o quê? Uma dessa. Ó o barulhão dela. É, muito louco essa motoca aqui. Muito louca. Tô acelerando aqui, viu? Eu mal imagino que ainda vai encontrar com o nosso amigo. Algumas quadras ali pra baixo, tá ligado? Não vou muito longe, né? E a gente vai revelar que é moto emprestada. É a primeira vez que você sai com alguém desse site? É a primeira vez que você sai com alguém que marca encontro assim? É a primeira vez que você marca encontro assim no Badoo? É. E no Tinder, você já viu aquele? Tinder. E lá, você já saiu com alguém? Não. Não? Opa, tem que engatar aqui, né? Diz ela que nunca saiu com alguém, eu duvido. É, viu? Você já namorou? Já. Já? Já. Oi? Eu tive mais ficante sério do que namorado. Ficante sério? É diferente de namorado, né? Ficante sério? É. Que bizarro. Será que é? Que loucura, né? Que loucura. Acelerando aqui, rapaziada. Estamos chegando já no lugar. Eu só quero ver o que ela vai falar. Na hora que ela ver que a moto não é minha. Teoricamente não é minha, né? Na prática é minha, mas na teoria hoje não vai ser. Porque eu vou falar que é emprestada. Segura, hein? Causando aí no negócio, hein? Zemilzona é chave, filho. As meninas viram na Zemilzona, galera. Nossa senhora, só tá um buraqueiro aqui, né? Tá um buraqueiro, irmão? Será que a camerazinha tá ali atrás, linda? Comara que seja o mesmo. Errou, Mike! Nossa senhora! Aquela errada de marcha, né? Não vira aqui. Estamos chegando já. Oi? Barulhão doido, né? Barulhão doido, né? Ah, eu gosto de moto barulhento. Gosto de moto que causa, sabe? Se não for pra causar, ela nem sai de casa. Faz tempo que você mora aqui em Londrina? Você nasceu aqui? Só. Eu moro no Rio, mas... Moro não, né? Mas... Assim... Faz cinco anos. Não faz tanto que eu tô afasta. Ah! Nossa, foi esse tempo já, hein? Só vou dar uma paradinha aqui antes da gente ir lá pro cinema, tá? Vai dar uma paradinha aqui. É, 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 vai dar uma paradinha aqui. Desce um pouquinho. Desce um pouquinho. Mano, muito louca, velho. Muito louca mesmo. Ele é meu amigo. Eu não contei pro seu. Vou contar. Pera aí. Deixa eu descer. Ele tinha emprestado a moto pra mim. Pra me dar uma volta, sabe? Daí, nossa, passei o final de semana com a moto. Tirei várias fotos. Valeu, velho. Sério. Valeu mesmo por emprestar a moto. Pode precisar, tá ligado, velho. Você é demais, mano. Você é demais. Você é demais. Você é só pra te impressionar? Não, na verdade, ele me emprestou a moto. Eu falei, meu, quer saber? Vamos tirar umas fotos com a moto. Vamos jogar um negocinho. Essa daqui eu não vou, não. Essa aqui que é, Biquê? Meu Deus. Mas olha comigo. Acho que eu vou subir aqui. Mas nível do quê? O que tem de errado aqui? Não, nessa eu não vou. Só porque é uma moto mais velha, você não vai? Não, nessa eu não vou. Desculpa. Eu tenho perna. Moro aqui perto, mas eu vou andando. Tenho perna pra ir. Você não quer uma carona comigo aqui? Não. Obrigada. Você prefere voltar a pé do que na minha moto? Só porque a moto é velha? Com certeza. Sério isso? Muito obrigada. Olha isso. Que moto de porcaria. Você acha o quê? Olha a diferença. Olha a diferença. Então fica aí, então. Então se vira pra voltar, então volta a pé. Beleza. Interesseira. Quando era na moto bonita, você ia, né? Interesseira. Interesseira, Ravão. Interesseira. Vou pegar o câmera ali. Vamos vazar. Interesseira, olha lá. Dando a perna, vem de boa. Olha com cara de idiota aí, né? Não, não é? Tchau, tchau.